Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa receitinha deliciosa pra vocês. Hoje vamos fazer o bolo toalha felpuda. Simples, fofinho, rápido e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Bora conferir a receita? Para darmos início ao nosso bolo, eu tenho aqui 165 gramas de claras. São 5 claras grandes. Eu vou colocar na minha batedeira e vou bater essas claras em ponto de neve. Esse é o primeiro passo. Daí nós vamos retirar da planetária e dar sequência. Aqui é o suficiente. Vou colocar as claras em uma tigela e reservar. Não é necessário lavar a batedeira pra dar sequência, tá? Vamos adicionar aqui no bolo 800 gramas de açúcar refinado. São 4 xícaras. É um bolo grande, tá pessoal? Se quiser pode fazer meia receita apenas. 85 gramas de gemas. São 5 gemas grandes. 60 gramas de margarina. 2 colheres de sopa. E aqui eu tenho 200 ml de leite de coco. É um vidrinho, tá? Eu vou começar a bater esses ingredientes. E assim que incorporar bem, eu começo a adicionar o meu leite de coco. Música Aqui eu tenho 200 ml de leite. E eu vou diminuir a velocidade da batedeira e incorporar o leite na massa. Música Eu desliguei aqui a nossa planetária e vamos adicionar a nossa farinha de trigo. São 630 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 4 xícaras e meia. E eu já peneirei essa farinha previamente. E 40 gramas de fermento químico. 2 colheres de sopa. Vamos colocar o globo aqui novamente, tá? Vou dar uma pré-misturadinha aqui pra não levantar a farinha de trigo. E agora vamos bater apenas o suficiente pra homogenizar essa massa, tá? Quando menos manipularmos a farinha de trigo, melhor o resultado do nosso bolo. Mais fofinho ele fica. Música E olha a nossa massa como fica linda. Fica uma massa bem densa. E agora pra dar leveza nessa massa, vamos incorporar as nossas claras em neve. O correto, pessoal, é sempre incorporar as claras em três partes, tá? Eu coloco um terço delas. Quando eu misturar esse um terço, a gente coloca mais uma terça parte e depois o restante. E é só misturar com delicadeza pra incorporar ar e leveza aqui nessa massa, olha. Música E aqui o nosso bolo está pronto. Olha que textura linda dessa massa. Vamos colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma grande, que ela tem 45 cm de comprimento por 30 cm de largura e 4 cm na altura. Eu untei ela com desmoldante, mas se você não tiver desmoldante, pode ser óleo, tá? Ou margarina derretida, sem problema nenhum. E vamos dispor a nossa massa aqui no tabuleiro. E agora eu só vou virar um pouquinho aqui a forma pra espalhar. E agora vamos levar o bolo para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 35 minutinhos ou até que ele fique bem assadinho e dourado. E eu já mostro o resultado. Nosso bolo já assou. Olha, fica bem fofinho. E agora vamos fazer uma caldinha pra colocar em cima desse bolo. Eu tenho aqui uma panelinha que eu coloquei 200 ml de água. Vou adicionar 100 gramas de açúcar, meia xícara. E um pacotinho de coco ralado da sua preferência, 100 gramas. Vou levar esses ingredientes pra ferver. E assim que ferver, a gente deixa ferver um minutinho e já joga em cima do nosso bolo. Ó, nossa caldinha só ferveu. É isso aqui mesmo. E agora a gente vem dispondo em cima do bolo. Colocando aos poucos, porque juntamente com o coco tem a nossa caldinha. O coco que eu tinha aqui hoje, ele é em flocos. Mas fica mais bonitinho ainda com aquele coco mais fininho. Assim que eu espalhar aqui, está pronto o nosso bolo. E agora que tá bem espalhadinho, olha que lindo que ele fica. Vamos cortar um pedaço pra ver como ficou. Gente, fica tão fofinho. A caldinha molha, ele fica úmido. Não tem como não se apaixonar por esse bolo. Olha isso. Olha a maciez desse bolo. Olha isso. Super molhadinho. Super macio. Não tem como não se apaixonar por esse bolo. E olha essa textura. Gente, esse bolo é maravilhoso. Perfeito. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.